A medida que o campo magnético vai se enfraquecendo cada vez mais, começamos a ver coisas extraordinárias no clima global. E bolas de fogo adentrando na nossa atmosfera com mais frequência. Até mesmo cientistas que todas as noites registram centenas de meteoros em todo o Brasil, admitem que têm observado um aumento na quantidade de meteoros explosivos nas últimas noites. A passagem do meteoro ocorreu no litoral sul da Bahia e com um brilho extraordinário assustou muitas pessoas. A rocha espacial foi completamente vaporizada na atmosfera. Outra coisa que chamou muito a atenção nesse bólido registrado no sul da Bahia foi a trilha persistente. Muito depois da passagem do meteoro, a trilha ionizada permaneceu brilhando por alguns segundos no céu. No estudo de meteoros, esse fenômeno é chamado de trilha persistente e é um indicativo de grande energia dissipada na atmosfera. Esse meteoro foi tão luminoso que também foi detectado pelo satélite meteorológico Góis-16, a 32 mil quilômetros de distância da Terra. Em janeiro e junho de 2014, os cientistas registraram por satélite mudanças no campo magnético da Terra. Tons em vermelho são a área onde ele se fortaleceu e azuis onde ele enfraqueceu. Essas mudanças foram captadas pelos cientistas registrando o fortalecimento do magnetismo em altas latitudes e o enfraquecimento na região entre a África e América do Sul, conhecida como a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, onde a intensidade de radiação é a mais alta do que em qualquer outra área do planeta. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!